Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, estamos aqui novamente para a parte 2 desse programa especial sobre musicais. Se você não ouviu o episódio passado, corre lá para entender melhor o que vai acontecer agora. Você pulou porque não gosta de filme antigo? Quem está perdendo é você. Semana passada falamos do início do Cinema Falado, do surto dos musicais e espetáculo, das comédias românticas, do Código Reis e de como tudo isso influenciou o modo de fazer filmes até os anos 60. E sobre a era de ouro dos musicais, que acabou entrando em declínio junto com a ascensão das TVs nas residências americanas e também com a própria ganância de Hollywood, que acabou repetindo as mesmas fórmulas à exaustão. Isso foi o fim das grandes superproduções épicas hollywoodianas e acabou enterrando gêneros inteiros por um bom tempo. No final dos anos 60, começou um novo estilo de cinema chamado de New Wave Americana ou Nova Hollywood. Foi aqui que iniciaram várias mudanças que refletem até hoje na maneira de fazer e na maneira de vender filmes. Altamente influenciados pelo cinema europeu, pela contracultura e por todas as mudanças políticas e sociais que acabaram acontecendo naquele momento da história, acabou surgindo toda uma geração de cineastas que estavam dispostos a criar filmes mais críticos, mais sérios, mais realistas, mostrando reflexos da sociedade da época. Para isso, foi necessário se afastar dos valores clássicos, porque todo movimento de vanguarda faz isso. O musical acabou virando um sinônimo de uma fantasia extravagante e real, do passado, brega, sentimental, todos os valores que eles queriam se afastar para criar um cinema mais, aspas, sério. Nesse cenário, surgiram muitos diretores que são lembrados até hoje, até porque vários deles estão vivos e ainda estão fazendo coisas. Até porque os anos 70 foram ontem, né gente? São eles, por exemplo, Martin Scorsese, Woody Allen, Steven Spielberg, Coppola e vários outros. Isso não foi o fim dos musicais. Ainda houveram filmes musicais, mas com um tom diferente. Por exemplo, Cabaret, de 1972. Ele se passa na Alemanha nazista. Todas as músicas praticamente são diegéticas, ou seja, quando a gente fala que uma música é diegética, é porque ela acontece no filme, os personagens estão conscientes de que aquela música tá tocando ou eles estão cantando aquela música. Nesse caso, são as performances do Cabaret. Por contraste, música não diegética é quando nós, plateia, audiência, ouvimos, mas os personagens não. Como, por exemplo, uma trilha sonora instrumental ou um número musical que acaba acontecendo na cabeça do personagem apenas. Cabaret é estrelado pela Liza Minelli, que ela é filha da Didi Garland, que a gente citou no episódio passado. E nessa altura ela já era falecida, infelizmente. Em 1975, tivemos um queridinho dos cults, Rock Horror Picture Show. Ele foi um fiasco na bilheteria, foi ignorado pela crítica, foi ignorado pelo público, mas a história fica interessante. Um cinema em Nova York começou a fazer sessões da meia-noite do filme, que eram umas sessões-evento, com um apresentador, fazendo comentários, dinâmicas com a plateia, umas coisas bem dos Estados Unidos. Com isso, ele começou a ser adorado pelas pessoas que frequentavam essas sessões. Sério, tem tipo uma página da Wikipedia inteira só sobre como esse sucesso aconteceu. O filme tá no Telecine Play, vale a pena assistir pra entender o que é esse pequeno fenômeno, esse pequeno filme maravilhoso, que é uma grande bagunça, mas é uma bagunça gostosa. Esses dois exemplos, eles mostram bem a mudança tanto visual quanto moral, entre aspas, das produções na época. A fotografia ficou mais escura, os personagens, eles têm mais camadas, a contracultura que influenciou tudo e até a diferença nos ritmos das músicas por usar algumas melodias mais atuais, mais contemporâneas da sua época. Os anos 70 também temos um outro grande clássico, Greasy, que eu não gosto muito, mas eu vou falar porquê. Aqui a gente tem a nostalgia pelos anos 50, na década de 70. Eu falei que sempre tem um ciclo de 30 anos, a nostalgia, né? A gente nunca tá feliz com a época que a gente tá vivendo, mesmo as pessoas que tão na época que a gente fantasia hoje. Que coisa. Como eu falei, eu não gosto muito desse filme por causa da mensagem que a protagonista passa. No caso, a Sandy muda completamente o jeito de se vestir e de agir pra ficar com o mocinho no final. Mas esse filme, ele também é responsável pela cantora Sandy, chama Sandy. E pra mim, esse é o maior impacto de Greasy na cultura pop. Nos anos 80, tudo piorou um pouquinho pros musicais. Enquanto filmes de gênero, como ficção científica e terror, eles voltaram a ser grandes sucessos, principalmente pra vender coisa, os musicais sofreram um pouco com o desinteresse do público. Também teve a ascensão da MTV e da cultura do videoclipe, que acabou modelando como as cenas musicais aconteceriam daqui pra frente. Os processos de edição de filmes, eles estão sempre mudando, mas foi aqui nos anos 80 que começou a dar uma acelerada pra chegar no ritmo frenético dos filmes que a gente tem hoje. Por isso que muita gente, quando assiste filme antigo, acha que ele é muito lento. Além, é claro, de terem filmes com duração enorme, as cenas são muito longas, e foi uma coisa que com o tempo começaram a encurtar cenas. E hoje, né, loucura, o pessoal não consegue assistir um filme culto que é só chato. Muita gente coloca Flashdance e Dirtdance como musicais autentistas, mas eu discordo, porque ninguém canta neles. Não é porque tem duas cenas de danças que o filme vira um musical. Dito isso, eu gosto muito de Dirtdance. Nos anos 80, a gente também tem um outro musical que marcou muito, que eu sempre esqueço de lembrar dele, que é o Footloose, com o Kevin Bacon. É bacana, mensagem bacana, os jovens só querem dançar. Desde o final dos anos 60, também existiram alguns filmes musicais atrelados a trabalhos de músicos, de bandas, como, por exemplo, The Wall do Pink Floyd, o Elo Submarine dos Beatles, mas eu não assisti nenhum deles, então eu não vou tecer comentários muito relevantes. Mas isso já mostra como a cultura pop começou a ficar cada vez mais interligada. Músicas entram nas paradas de sucesso por serem temas de filmes, ao mesmo tempo que ter um cantor famoso participando de um filme ajuda na publicidade dele, mesmo que a participação em si seja mínima. E com isso, várias coisas da cultura pop acabam se intercalando e se entrelaçando e sendo referências, né? O cinema começou a fazer referências dele mesmo e de outras coisas que eram relevantes na sua época ou na época que ele é nostálgico por. Ainda nos anos 80, eu queria citar o que é pra mim um musical muito subestimado e muito maravilhosinho, que é A Pequena Loja de Horrores, de 1986. Na verdade, ele é um remake de um filme de 1960 com o Jack Nicholson, e eu descobri isso agora. Mas aparentemente, o original é um terror comédia B, enquanto o dos anos 80 é um terror comédia mais musical também. Ele é dirigido pelo Frank Oz, isso mesmo, a Miss Pig. Não sei se todo mundo pegou essa referência, mas vamos que vamos. O filme também conta com um super elenco, super relevante nos anos 80, como Rick Moranis, Bill Murray, Steve Martin. É sério, gente, se vocês tiverem a oportunidade de assistir esse filme, assistam. Episódio passado, eu comentei que a Disney ia voltar a ser bastante relevante na história dos musicais, né? Pois bem, após inúmeros fracassos e filmes que não foram muito memoráveis nos anos 80, por mais que eles são altamente defendidos com unhas e dentes pelos seus oito fãs ao redor do mundo. Em 1989, foi lançado A Pequena Sereia, um filme de princesa, o primeiro em anos desde A Bela Adormecida, que foi em 1959. Ele segue a fórmula clássica, com algumas atualizações, uma personagem rebelde e determinada, coadjuvantes carismáticos e principalmente, músicas que vão ficar na sua cabeça. Eu confesso que eu não tenho todo esse amor com o filme, mas toda vez que falam que a Ariel trocou a vida dela de sereia por um macho, eu acho equivocado. Já que desde o começo do filme, ela mostra a fascinação pelo mundo humano, ela tem uma coleção de itens do mundo humano, ela fala como que ela queria ter pernas pra andar, ela canta uma música inteira sobre isso. E nós humanos, a gente também tem uma fascinação muito grande pelo mundo das sereias, pelo fundo do mar, que é esse grande lugar desconhecido. Eu aposto que não tem covid lá. Quantas de vocês não largariam tudo pra viver com um sereião bonitão, se tivessem a oportunidade? Vale lembrar que não tem Bolsonaro no fundo do mar. Não é necessário dizer como o filme foi bem sucedido e como os próximos filmes que vieram nos anos 90 também foram. Vieram vários temas e várias histórias com heróis e princesas e guerreiras e leões. A Bela e a Fera de 1991, ela recebeu uma indicação no Oscar de melhor filme. Nessa época, só existiam cinco filmes indicados a melhor filme cada ano e não existia a categoria de filme de animação. Quase todos os filmes desse período acabaram inspirando a criação de musicais na Broadway e alguns que estão por aí até hoje. A Disney voltou ao auge e outros estúdios também queriam a fatia desse mercado. Os filmes não eram exatamente musicais, por definição, mas sempre tinham algum momento marcante com uma música tema. Como, por exemplo, Anastasia da Fox, O Príncipe do Egito da Dreamworks, A Espada Mágica da Warner. Em 2000, tivemos Fantasia 2000, que foi um grande fracasso. E nessa época também, estavam tendo algumas mudanças internas na Disney. Os filmes começaram a mudar de formato. Aqui encontra-se, para mim, várias pérolas subestimadas do estúdio, mas que ele estava começando a ser passado para trás pela Pixar, que na época ainda não pertencia à Disney. Então, o foco era outro. Até porque começou a crescer um interesse por animações 3D e o mercado mudou. Não tinha tanto espaço para grandes animações musicais. Então, a gente vai deixar a Disney aqui e continuar com a nossa história, porque é claro que a Disney vai voltar, porque é claro que eu vou ter que falar de Frozen mais pra frente. Tiveram alguns musicais nos anos 90, mas não muitos. Aqui vou citar duas biografias que são musicais, com artistas pop. Temos o filme da Evita, que é sobre a primeira dama argentina, Não Chores por Minha Argentina, blá blá blá, todo mundo conhece a música, que é com a Madonna. E tem a biografia da cantora Selena, que quem não conhece, ela é uma cantora latina, e ela é inspiração pro nome da Selena Gomez. E quem interpretou ela foi a Jennifer Lopez. Esse filme revelou a Jennifer Lopez pro mundo. Em 2000, o Lars von Tri lançou Dançando no Escuro. Dizem que é pesado, eu nunca vi. Mas é com a Bjork, que se a gente fizer um esforço interpretativo, também cabe na categoria de artistas pop no cinema. Com isso, chegamos ao século 21. Algumas pessoas achavam que a gente ia morrer, outras pessoas achavam que os computadores iam se rebelar, mas o que aconteceu foi que os musicais voltaram a ser relevantes. E é claro que não com peso e nem com a frequência do passado, mas surgiram vários filmes do gênero num curto espaço de tempo e com temáticas diferentes. O primeiro dessa lista é um dos meus favoritos, o Moulin Rouge, de 2001. Dirigido pelo Baz Luhrmann, num ritmo frenético, o que é característico da direção dele. Cheio de músicas famosas e com o carisma dos jovens Ian McGregor e Nicole Kidman num festival de neon e anacronismos, que é esse filme. Além de ter o que é, pra mim, o maior ato da música pop, que é o clipe de Lady Marmalade. O filme tá disponível no Telecine Play e eu recomendo pra todo mundo porque ele é muito bom e ele tem esse ritmo frenético que muita gente que às vezes acha musical chato pode passar a gostar do filme por causa disso, por causa dessa edição maluca e por todas as músicas serem conhecidas. No ano seguinte, temos Chicago, que é uma adaptação de uma peça musical do mesmo nome que, por sua vez, é uma adaptação de uma peça não musical. Com o Elenco Estrelado, ele ganhou seis Oscars, incluindo o melhor filme. O último musical a ganhar esse prêmio tinha sido Oliver, em 1968. O sucesso do filme acabou reacendendo a chama de se fazer versões pra telona de musicais do palco. Alguns anos depois, veio O Fantasma da Ópera, que eu amava quando era mais nova, mas hoje eu acho meio... eu acho que é porque eu já vi filmagens da peça e elas são bem melhores em todos os aspectos. Nessa onda também teve Sunay Todd, do Tim Burton, teve Hent, teve Dreamgirls, Hairspray e vários outros. E também tiveram várias cinebiografias de músicos com muitas músicas e com atores cantando, como por exemplo Ray, Johnny June e Piaf, que nos apresentou a Marion de Cotillard. Aqui eu quero abrir um espaço pra falar desse que foi o grande vencedor da enquete que eu fiz no meu Instagram. Eu perguntei pros meus seguidores qual era o musical favorito deles e o grande vencedor numa maioria esmagadora foi Mamma Mia, Abba, na Grécia. Todo mundo nesse filme parece estar bêbado, inclusive o diretor de elenco, quando deu pro Percy Brosnan tantos solos em tantas músicas, quando ele não sabe cantar. Mas é uma farofa muito divertida. Por ser uma adaptação de musical de palco, vários números não servem pra nada, além de espetáculo e pra reafirmar coisas que já foram afirmadas em momentos anteriores. Mas isso não é ruim pra mim não. Em 2018 teve uma continuação, que pra mim é ainda melhor que o primeiro porque esse tem um roteiro que faz sentido e as músicas realmente ajudam a história a andar. Ele talvez não seja tão divertido e caótico quanto o primeiro, mas ele é bem melhor estruturado e desenvolvido e filmado, mesmo com todos os furos de roteiro. E tem a Cher e o Percy Brosnan, ainda é uma figura forte e presente, mas ele não precisa cantar. É o melhor dos dois mundos. É o melhor de todos os mundos. Eu não posso deixar de citar aqui High School Musical e todos os filmes adolescentes que surfaram nessa onda que durou, sei lá, cinco anos e foram relevantes em sua época. Eu não vi nenhum, porque eu era uma adolescente culto insuportável, mas esse fenômeno, ele é notável. Aliás, eu vi dois filmes da Lindsay Lohan que tinham sempre uma banda envolvida e no final eles tocavam uma música e todo mundo ficava feliz. Yay! Em 2009 temos A Princesa e o Sapo, uma tentativa da Disney de retornar ao sucesso de outrora, com animação 2D, filme de princesa, ótimas músicas. O filme não foi muito bem e acabaram encerrando de vez o departamento de animação tradicional do estúdio. Mas eu acho esse filme lindíssimo. Porém, isso não foi o fim dos musicais de Princesa da Disney. No ano seguinte temos Enrolados, que é também um ótimo filme. Ele só sofreu aqui no Brasil por ter o mocinho dublado pelo Luciano Huck e pensar que a voz original dele era de Zachary Levy. Em 2013 tivemos Frozen. Vocês sabem o sucesso que foi, eu não preciso falar nada sobre isso. Moana veio alguns anos depois e é uma das minhas animações favoritas desse período e marca também a entrada do Lin-Manuel Miranda como compositor pra Disney. Até agora ele também foi responsável pela trilha do Mary Poppins Novo. É, me pergunto se ele vai trazer pra gente canções tão memoráveis e icônicas como foi as músicas dos anos 90 da Disney. Eu não vou falar dos live-actions da Disney porque eu não gosto deles e porque eles não trouxeram nada de novo pra nossa história. Mas eu gosto do Mary Poppins Novo, justamente porque ele é uma continuação, uma história nova, mesmo que bastante preso na fórmula meio lenta e meio engessada do filme original. A década passada, os anos 10, nos rendeu vários musicais também e nem todos muito bons. Teve os Miseráveis, de 2012, que por mais que eu goste um pouco, não tem nem um pouco do brilho da produção original, que dá pra achar fácil no YouTube, que se alguém quiser procurar, vale a pena. Várias decisões criativas elas foram tomadas nesse filme e entre elas foi gravar a música junto com a atuação e isso foi um inferno pros atores, isso foi um inferno pra todo mundo que tava trabalhando na produção e o resultado quem sabe o que aconteceu, né? Teatro e cinema são mídias diferentes e elas funcionam de maneiras diferentes e isso que importa na hora que você vai adaptar uma peça para o cinema. Mas enfim, né? Quem sou eu pra ensinar a Hollywood a fazer filme? Também teve Rock of Ages, que eu achei brega demais e olha que eu gosto de brega e eu gosto de rock clássico, mas esse filme foi demais pra mim. Não consegui gostar. La La Land veio em 2016 de uma corrida pro Oscar divertidíssima de acompanhar, cheia de reviravoltas e brigas na internet e acabou culminando com aquele momento de confusão que deu o Oscar de melhor filme pra eles por, sei lá, 30 segundos, até perceberem a grande confusão que eles se meteram e que, na verdade, o vencedor da noite era Moonlight. Que, de fato, é um melhor filme que La La Land. E eu gosto de La La Land, eu acho que é um ótimo filme, mas pra mim parece um musical pra gente que não gosta de musical, eu não sei explicar. E eu acho que as pessoas acham que eu gosto de La La Land muito mais do que eu realmente gosto, não sei se deu pra entender essa frase. Mas é que o meu nick do Instagram é uma referência pro filme. E eu escolhi esse nick porque ele é legal, ele soa bem, eu me sinto espertona e é por isso que eu escolhi ele. O filme entrou recentemente no catálogo da Netflix, de todos os filmes que eu citei aqui. Esse provavelmente é o mais acessível, é o mais de boa pra assistir pra quem não gosta de musical também. Então eu recomendo que você assista se você tiver a oportunidade e a curiosidade. Em 2018 teve O Rei do Show, que eu nem ia citar ele aqui porque... não sei, mas ele é notável por um motivo. Ele é um musical com uma estrutura bem clássica, com números bem grandiosos e uma história original, entre aspas, né? Que eu tô falando que ele não é uma adaptação de nada muito conhecido. Por mais que ele conta a história do Pete Bowne, que na vida real era meio problemático, eu gosto do filme porque eu gosto de imaginar que essa pessoa não existe. É uma história fantasiosa desse cara que queria fazer só um circo e ser feliz, trazer alegria pro seu povo. E esse cara é o Rod Jackman e eu acompanho bastante a carreira dele, então, né? Mas o filme não é bom, no geral. Eu gosto dele, mas ele não é bom, sabe? Não sei explicar. Em 2018 tivemos também dois filmes musicais na corrida do Oscar. Um eu amei, o outro eu odiei. São eles, Nasce uma Estrela e Bohemia Rapazod. Qual é qual fica a cargo da imaginação do ouvinte? Eu prometi pra mim mesma que eu não ia mais falar mal de Bohemia Rapazod porque eu vou ser cancelada. No ano seguinte temos um musical muito, muito, muito bom, que pra mim é um dos melhores dos últimos anos, que é Rocketman. Ele conta a história real, entre aspas, do Elton John, mas com muitas fantasias e muito... Ai... Ele conta a história do Elton John misturando eventos reais e tons fantásticos e espalhafatosos, mas sempre mostrando os defeitos do protagonista sem ficar criando desculpas para suas atitudes questionáveis. Os números são espetaculares e é o ator cantando e não dublando, que nem um outro filme de cantor que rolou aí um ano antes. E tudo isso culminou pra que em 2019 a gente tivesse... Cats. Eu não consegui ver o filme. Eu acho esse filme uma grande aberração. Eu acho que é exatamente o porquê que algumas coisas funcionam no palco, mas não funcionam no cinema, porque são mídias diferentes. A experiência de você assistir atores cantando e cuspindo na sua cara a metros de distância é completamente diferente de você ver isso numa tela editada. E é por isso que Cats funciona no teatro e Cats é o musical mais longo, com o mais lucrativo de todos os tempos, mas que pra fazer isso pra um filme, você precisa fazer várias adaptações pra ele funcionar nesse formato. E quando eu falo adaptações, eu não estou me referindo aos efeitos especiais, horrorosos desse filme. Não precisava. Ficou caro, ficou feio, ninguém gostou. Com essas palavras de amor e carinho com o cinema e com como Hollywood está destruindo tudo que amamos com essa onda de nostalgia e remakes e reinterpretações e enquanto não conseguem pensar numa história original e criativa o suficiente pra, né, pra gente assistir coisas diferentes. Sigam a gente no Instagram, arroba filme.da.semana. Responde qual é o musical favorito de vocês? Vocês acham que Cats não merece todo esse ódio que eu destilei nesse programa? Vocês querem me xingar porque eu não gostei de burrir minha rapazódia? Todo engajamento é um bom engajamento, mas por favor, não me ofendam. Até semana que vem. Tchau!